A depressão pós-parto acomete mais de 25% das mães no Brasil, segundo dados da Fiocruz. E as transformações nascidas na maternidade interferem não só na saúde mental da mulher, mas de toda a família. Porém, é possível lidar com as mudanças de forma mais leve. As informações sobre o tema são destaque deste mês, na campanha Maio Furta Cor. Não é de hoje que a romantização da maternidade vem sendo questionada. Apesar de ainda ser um dos maiores sonhos de muitas mulheres, ser mãe não é nada fácil. E controlar as emoções diante de tantas mudanças é um verdadeiro desafio, até mesmo para quem estudou psicologia, como Anívia. Eu me cobrava a perfeição de ser a mãe perfeita, aquela mãe que faz tudo pelos filhos, que sabe a resposta para tudo. E quando eu me via na posição de não saber, eu me sentia muito incompetente, muito... que a maternidade não era para mim. O emocional abalado prejudicava a mãe e seus três filhos. Eu ficava irritada, eu ficava sem paciência, eu ficava brava com coisas que não precisavam ficar, e depois eu me arrependia. A psicóloga conta que não conseguia dividir o problema com ninguém. Era como se fosse obrigada a engolir o choro e a prender na marra a ser mãe. Até que conheceu o movimento Maio Furta Cor, a campanha que trata da saúde mental materna. Eu me sentia acolhida, tudo começou a fazer sentido para mim. Com o movimento eu entendi que a gente precisa se acolher, a gente precisa não exigir a perfeição. A gente pode ser humana só. A campanha idealizada no Brasil em 2020, hoje já está em 14 países. Acontece em maio, justamente por ser o mês das mães. E chama-se Furta Cor, porque assim como a coloração, formada por várias tonalidades, é a maternidade, com suas diversas nuances. E para reforçar o conceito de sororidade, colaboração e empatia, especialmente entre as mulheres, o tema deste ano é este. Uma mãe leva a outra. E a campanha ganhou até música. O Maio Furta Cor visa transformar a ideia que se tem no mundo sobre o papel da mãe. Como explica a psicóloga perinatal Natália Aguilar, uma das representantes do movimento. Essa questão social que existe, impregnada na nossa sociedade, de que a mãe é quem cuida, a responsabilidade é da mãe, a culpa é da mãe, enfim, tudo é a mãe. E essa é só uma das razões que tornam uma mãe mais vulnerável a ter a saúde mental abalada. Porque existe uma questão de queda de hormônio, existe uma questão de amamentação, ausência de sono. Se eu tenho um cansaço físico muito intenso, isso vai reverberando de outras formas no nosso estado mental. Daí a necessidade de buscar ajuda, como enfatiza a campanha. Depois de brincar, cuidar da pia a tarde inteira. Antes disso, tá vir a loucar ou moler de canseira. Pede ajuda amanhã. Eu só precisava de alguém que me dissesse, tudo bem você estar se sentindo assim, tudo bem você às vezes ficar cansada, vai descansar, não tem problema. Isso não é ser uma mãe ruim, desleixada, que não tá nem aí pros filhos. Isso é cuidar de você, é cuidar dos seus filhos também. Pesquisas citam complicações no desenvolvimento social, afetivo e até cognitivo da criança, como efeitos dos problemas de saúde mental da mãe, com sequelas prolongadas ao longo de toda a vida do filho. Por isso, Maio Furtacor destaca a importância do acompanhamento psicológico perinatal, desde o planejamento do bebê, gestação, nascimento e durante toda a fase de transformação da família, pela chegada de um novo membro. Eu vim com a camiseta, com a frase do Michel Odan, que fala que pra mudar o mundo, primeiro a gente precisa mudar a forma de nascer. Pra que a gente tenha crianças saudáveis, a gente precisa cuidar dos pais dessa criança. Pra que esses filhos tenham a possibilidade também de serem mais seguros, serem mais saudáveis, fisicamente, psiquicamente, enfim. Leva uma mãe, leva outra, leva uma mãe, apoia outra, apoia uma mãe.